Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Serial de Olab. Hoje é dia de Audacity e vamos falar sobre gravação. Gravação no Audacity é muito simples. Eu cliquei aqui nesse botão vermelho, é um vermelho, é um marrom, né? Gravar, ele já sai gravando, ó, já estou gravando e tudo que eu estiver falando pode ser usado contra mim num tribunal. É isso aí, é muito simples o processo de gravação no Audacity. Uma coisa interessante que você tem no Audacity, que você pode usar como um recurso a mais, é exatamente a dimensão do volume de entrada. Vocês podem ver que o nível de gravação foi muito bom. Eu quase cheguei no limite do que o meu áudio suporta aqui no caso, né? Então a curva do áudio aqui está muito bem gravada no sentido de dinâmica, né? Eu tenho um aproveitamento muito bom da faixa, da dinâmica que minha interface, meu microfone permite. Se você pensar que eu tenho um headset e estou falando com a minha voz praticamente encostada no microfone, era de se esperar esse tipo de comportamento aqui de onda gravada. Isso aqui me ajuda também a dar um ganho na entrada. Então, por exemplo, eu vou diminuir um pouco o ganho na entrada, vou matar essa trilha, vou fazer de novo. Então, agora eu estou gravando de novo a minha voz e vocês estão percebendo que agora o nível do áudio está menor. Entendeu? Olha só, que interessante. Então, aqui você regula a sensibilidade do seu microfone. Vou pôr um pouquinho mais, vou matar essa trilha de novo, vou gravar de novo. Agora, eu aumentei um pouquinho mais a sensibilidade e note que a curva do áudio está correspondendo a essa sensibilidade que eu aumentei. Vamos dar um play aqui. Agora, eu aumentei um pouquinho mais a sensibilidade e note que a curva... É isso aí. Então, no processo de gravação, se você está gravando por microfone, você regula a sensibilidade do seu microfone aqui. E dá para gravar um instrumento? Olha, eu estou com um violão aqui. Comigo, ele não está efetivamente virado pelo microfone, eu estou usando um headset. Eu vou fazer uma gravação com esse mesmo nível aqui que eu acabei de gravar a voz. Vamos ver o que que sai. Então, vou pôr para gravar aqui, ó. Maravilha, vamos ouvir. Olha só, não está na frente do microfone, então já dá para notar que a curva ficou um pouco menor do que aquela curva da voz que eu gravei. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco mais a sensibilidade. Então, o que que eu estou instruindo aqui para o Audacity? Me dê mais potencial na captação desse microfone. Então, vamos ver de novo? Olha só, aqui agora já mudou o cenário, né? Eu estou com uma dinâmica um pouco maior por causa da ampliação da sensibilidade do meu microfone. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Maravilha, então eu tenho aqui o ajuste do nível do áudio. Então, o que que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui, vou manter essa aqui e o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma gravação. Aí, tem uma jogada aqui no Editar, Preferências, que você tem que olhar. Se sobrepor estiver ticado, a hora que eu for gravar uma nova faixa, essa aqui será reproduzida. Então, ela vai me ser... Eu vou ouvir essa faixa enquanto eu gravo a outra. Isso chama-se Overdubbing. Eu escuto tudo aquilo que eu já fui gravando para ir gravando novas faixas. Se eu tirar isso aqui e for tentar gravar uma nova faixa, eu não vou ouvir essa. Quer ver, ó? Vou gravar de novo, tá? Vou gravar qualquer outra coisa aqui, ó. Isso aqui... Eu estou gravando e não estou ouvindo essa aqui, ó. Essa primeira faixa. Só que agora, se eu pôr para tocar, vai aparecer as duas coisas. Olha lá, ó. Ah, então beleza. Eu posso simplesmente acrescentar faixas sem ouvir o que eu já gravei. E posso também, se eu clicar aqui em Preferências, sobrepor, ouvir aquilo que eu já gravei. Vou matar essa aqui, que ficou uma coisa horrível, né? E vou tentar fazer alguma coisa junto dessa aqui que eu gravei. Então, eu só vou diminuir um pouco o volume dela, para ficar mais o volume dessa que eu estou gravando agora. Olha só, aqui agora eu já mostrei, ó. Eu até falei naquela lá. Então, olha só. Vamos ver o que eu fiz aqui, ó. Maravilha. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas trilhas gravadas, captadas de forma muito bem amadora. Aqui, só para demonstrar para vocês, o certo é você posicionar o microfone na frente do violão, não no bocal. Eu vou fazer, qualquer dia desses, um lábio sobre violão, mostrando a melhor forma de gravar violão. E faz a melhor captação. Você vê que a qualidade desse áudio está melhor do que essa. Então, para gravar essa parte de solo, eu deveria ter aumentado um pouco mais a sensibilidade do microfone. Algumas pessoas vão falar, poxa, seria interessante se o Aldest tivesse um... Como é que se diz? Aquele marcador de compassos, né? O famoso metrônomo. O metrônomo não existe no Audacity. O que ele tem é uma coisa que simula o metrônomo. Ele tem um gerar, click track, que ele gera para mim uma trilha de metrônomo. Basicamente é isso. Então, eu venho aqui em click track e defino. Primeiro eu defino os beats por minuto da minha música. Ele vem já com 120, que é mais ou menos um padrão de metrônomo, né? Vamos supor que eu vou trabalhar com 110. Só para ser do contra. Falo que a cada compasso eu tenho 4 batidas, né? E estou dizendo que eu tenho 16 compassos. Tá bom. Só para exemplificar o que ele vai fazer. Ele me cria uma trilha de compasso, né? Uma trilha de... Eu vou mutar aqui, deixar mudo, só para vocês verem o que ele cria. É um metrônomo, né? Eu posso gravar com o auxílio dessa trilha? Posso. Quer ver? Vamos gravar aqui. Vamos armar para gravar. Vocês vão ver que o metrônomo vai tocar e eu vou gravar junto com o metrônomo. Maravilha! Dessa forma, você está gravando dentro do compasso, certo? Dentro do ritmo certo. E a hora que você não quiser, porque se eu pôr para tocar agora, vai tocar o metrônomo. Eu não quero mais o metrônomo. Então eu apago. Provavelmente vocês vão ouvir um pouco do metrônomo, porque o headset, o microfone fica muito próximo do headset. Então vocês vão ouvir um pouquinho do vazamento aqui, ó. Olha lá. É, mas é ossos do ofício, né galera? Então é uma forma de você simular um metrônomo. É vir aqui no gerar, click track, e ele vai gerar para você essa trilha e você faz a sua gravação. Vamos ver aí, para frente, umas técnicas melhores de gravação e edição do Audacity. Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau galera!